Quando as tempestades vêm te assondar E a escuridão parece te cercar Não temas meu irmão, Deus está sempre a te guiar Com seu amor eterno, Deus vai te abençoar Deus vai te abençoar, Ele está contigo Em cada passo do caminho és protegido Nas dificuldades Ele é o teu abrigo Deus vai te abençoar, Ele é teu amigo Nos momentos de tristeza e solidão Quando parece que não há mais solução Levante os teus olhos e clame com devoção Deus ouve a tua oração, Ele é a redenção Deus vai te abençoar, Ele está contigo Em cada passo do caminho és protegido Nas dificuldades Ele é o teu abrigo Deus vai te abençoar, Ele é teu amigo Deus vai te abençoar, Ele está contigo Em cada passo do caminho és protegido Nas dificuldades Ele é o teu abrigo Deus vai te abençoar, Ele é teu amigo 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 Deus vai te abençoar, Ele é teu amigo